Bom, eu sou a Daniele, Daniele Mataixana Tomé. Eu sempre admirei muito meu pai, a forma dele trabalhar, eu prestava atenção para aquilo. Quando eu tinha 9 anos, meu pai foi prefeito aqui em Orinhos. Então ele levou junto o período, a Projex e a prefeitura. Ele era o cara, ele foi o fundador, ele que fez, ele que sabia de tudo da empresa. Eu casei muito nova e eu tive filho muito novo. Nesse meio tempo, a minha mãe estava doente, ela ficou doente 11 anos. Há dado 3 meses de vida para ela quando descobriram o câncer dela e ela ainda comportou 11 anos. Eu sempre fui muito resiliente e eu me adaptava a todo entorno. Tudo que acontecia na minha vida, eu me adaptava e se era ruim, eu me adaptava àquilo ruim mesmo. O atual marido, ele falou para mim que eu saí do estado de coma. Eu me anestesiei para chegar até onde eu cheguei. Eu já sou mulher, eu sou a filha mais nova, eu não sou engenheira. Eu podia, eu não tinha espaço para falar. Eu tinha o preconceito do meu próprio pai, né? Eu não tinha o respeito nem dele, como é que eu ia ter da equipe que estava lá dentro. Quer dizer, eu não escolhi ficar com a empresa. Eu simplesmente não desisti, foi isso. Daqui eu não desisto. Hoje o meu pai me elogia. Manhã, de tarde e de noite. Um dia ele chegou até a falar assim, se você tivesse nascido homem, você não seria tão brilhante quanto você é. Assim, está sendo a empresa que eu nunca nem sonhei, porque eu achava que eu nem era capaz. Não existe uma empresa e não existe um profissional se não existe uma pessoa inteira. Aliás, eu falo que a certificação, ela não resgatou só projetos. Ela me resgatou como pessoa, como mulher. Mesmo com essas vitórias, eu ainda tenho essa lacuna. Você imagina se eu não tivesse essa certificação, essa seleção da Anne Chang, fez um bem assim, um tremendo. Vocês estão fazendo parte da minha cura.